De gente aqui Deixa eu ver aqui É, do quarto Eu vou ligar pra Gustavo do quarto E depois eu vou ligar pros meninos do quinto Que tem que chegar na hora Pronto, falta Manoel Quem é Rosemary, hein? Eu não sei quem é Rosemary Tô ligando pra Gustavo É a Anaí? Não, mas se fosse a Anaí Ela já tinha ligado o microfone Quem é Rosemary? Ah, é Alice Tá certo Tá certo Eu vou ligar pra... Já liguei pra Gustavo Vou ligar pra Manoel Cecília tá aí Ana Laura não tá Anaí E... Manoel Cadê Samuel? Não tá bem Ah, tá Quando for 1 em 10 A gente já começa É aula, viu? Aula agora Tá bom então Tá certo Tá, mostra tranquila E depois você entra Viu? Tchau Pronto Ok Tá faltando Ana Laura E Manoel Pronto Pronto Gil Aí você começa aí Quando quiser começar Viu? Boa aula Boa aula Boa tarde Ah, boa tarde Boa aula com você também Depois eu te falo umas coisas Saiu sem querer Aham Pode Deixa eu ligar pra Manoel Qual é essa página, Samuel? Essa página aí Sende Pronto Vamos ver Pronto Aí Deixa eu só ver aqui Como é que tá Pronto A gente vai Vai A gente vai Vai ver essa página Certo? E Eu vou dizer pra vocês aqui Ó Aí Quais são O nome dessas Partes Do vestido Da vestimenta Deixa eu só piquear o cabelo Vamos começar agora Vamos lá Amém. Pronto, deixa eu ligar a minha câmera para vocês me verem também, né? Deixa eu voltar lá, vou ligar a câmera, isso. Boa tarde para todo mundo, good afternoon, em inglês é good afternoon, então, ok, good afternoon, e vamos aqui ver essas palavras que são, faltou uma pessoa, está chegando aqui, é Ronilson Costa. Quem é Ronilson Costa? Ai, faltou aqui, eu mostro aqui. Ronilson Costa, eu já vi quem é essa pessoa, Ronilson Costa, Ronilson. Quem é Ronilson Costa? Acho que é Alice, é Alice, é o pai de Alice e o pai de... Micael. Pronto. Já fizeram as atividades do Google Sala de Aula? Oi. 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 Você mandou uma hoje, não foi? Eu agendei uma para hoje, uma para amanhã, até sexta-feira tem, viu? Para... Para entregar amanhã, não foi? Foi. Tá, tem agendado... Eu já fiz. Tem agendado até para sexta. Eu? Aí vocês vão... Eu fiz... Eu fiz as outras aqui, viu? E eu sou só que eu pudesse. Ótimo. Eu fiz todas, eu já fiz. Muito bom. Eu fiz, eu dei, 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 eu dei. Aí, apareceu, foi, as mensagens. Apareceu as mensagens para fazer? Foi a impressão, a impressão. Ah, tá certo. Ok, então vamos lá. Olha, essas são as vestimentas que nós temos, certo? Então, a gente vai colocar todas elas dentro dessa mala aqui, viu? Quem vai viajar, sabe muito bem que tem que colocar as vestimentas dentro da mala. Então, tem que dar um jeitinho bem, bem organizado para fazer, botar uma mala, botar essa roupa todinha, as botas e tal. Não, cabelo. Hã? Tem que botar as coisas bem direito, bem direitinho para poder cabelo. Isso, é. Tem que botar as coisas, uma pilhada na outra, vai ter que arrastar. É, verdade. Aí tem que saber se for um lugar frio, tem que ter roupa de frio. Se for um lugar que esteja chuvoso, tem que ver também. Isso mesmo. E aí nós, nós, é, justamente. Aí nós temos, se for um local que é quente, se for um local que é de praia, certo? Então, nós temos aqui, ó, o cap. Pronuncia comigo, cap. Cap. Vamos lá, vou começar. Vamos aí, eu vou chamar um por um e a gente vai pronunciando cada palavrinha dessa aqui, viu? Cada palavrinha dessa em inglês. Vou começar, como sempre começo, pela sequência. Samuel vai ser o primeiro. Vamos lá, Samuel. Vamos. Cap. Cap. Cote. Cote. Sweet, sweet. Swing, sweet. Swing, sweet. Swing, sweet. Swing, sweet. Swing, sweet. T-shirt. T-shirt. Snakers. Snakers. Sox. Sox. Boots. Boots Skirt Dress Pants Sweater Shorts Bonnet Swim Trunks Swim Trunks Ok Vamos lá Jardisson Quer pronunciar comigo Jardisson Sim Então vamos lá Vamos começar com cap Vamos lá Cap Corte Corte É com C Corte Muito bem O maiôzinho aqui da menina É Swim Sweet Swim Sweet Aqui o tênis Snakers T-shirt Soques Soques De soquete viu Aí diga de novo Soques Soques É Boots Boots Panties Panties Dress Dress Skirt Swim Swim Trunks Swim Trunks Swim Swim Trunks Muito bem Bonnet Bonnet Shorts Swether Sweater 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 Muito bem Ok Vamos para a próxima Deixa eu ver quem é a próxima pessoa É Guilherme Vamos lá Guilherme Muito bem Viu Jardisson A pronúncia está boa E Samuel também Vamos Guilherme Vamos Vamos lá Então aí Cap Cap Cote Cap Como? Cote Cote Aí o próximo Swim Sweet Swim Sweet Swim Sweet Aqui viu É o maiôzinho Swim Sweet T-Shirt 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 Snakers 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 Soques 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 Boots 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 Skirt 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 Dress Skirt Panties Panties Swim Trunks Bonnet Shorts Shorts Sweater Ok Aí quem já sabe o nome aqui A tradução Você vai botar a tradução Aqui em cima Viu Aí ó Cap é boné Cote é casaco Né Que é aquele casaco com Capuz Capuz Aí Swim Sweet É Maiô Snakers É tênis T-Shirt É camiseta Soques É meias Boots É botas Pants É calça Dress É vestido Skirt É Saia E Swim Trunks É É Ai Como é o nome disso Meu Deus Esqueci o nome Não é não De praia Sunga Sunga de praia Sunga de praia De piscina Bota de piscina Mas é de praia Aí bonnet É boné É aquele Gorro É um gorro É toca de frio Gorro Gorro Aí o short É um short O suéter É um suéter Também A gente pronuncia igual Certo Agora vamos pra Pra Chamar mais gente Pra pronunciar É Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é que tá aí Deixa eu ver Vamos aqui Pra Isadora Que eu lembrei o nome dela Agora Isadora Sim Aí vamos aqui Pro boné Viu Começar com o bonézinho Aqui Cap Cap Cote Cap Swim Sweet Muito bem T-shirt Snakers Snakers Espera aí Deixa a moto passar Pra eu dizer Pra você pronunciar direito Snakers Muito bem Aí aqui a meia Soques Boots 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 Skirt Skirt Dress Panties Sweater Shorts Bonnet Swim trunks Muito bem Muito bem Deixa eu ver aqui Quem foi que chegou Tem É Aí deixa eu ver Quem é que falta Falta a Lince Falta a Cecília E aí a Anaí chegou Pra também Né Aí vamos aí É Vamos pra Boa tarde Boa tarde Anaí Já almoçou Ótimo Ótimo Aí Você pega Você tem livro Qual é a página Samuel Samuel Quinhentos e quanto 566 566 566 566 566 566 Nada É 566 É 566 566 566 566 566 566 566 566 566 Tá certo Isso é pra quem Isso é pra quem Não tem livro Quem tem livro Você pega E bota a tradução Em cima Eu já coloquei a tradução Em cima Ou do lado Ou onde você quiser Mas que seja Próxima a figura Pra você pegar E fixar Esse nome Em inglês Tô escrevendo caderno Tudo bem Quer o que Anaí Tanto faz Você escolhe o melhor Lugazinho aí Viu Pode ser de lado Pode ser em cima Tá bom Então vamos aqui Eu chamei quem mesmo Quem foi que eu chamei Meu Deus Esqueci quem foi que eu chamei Foi Eu terminei a Isadora Aí Anaí Você Vamos aqui pronunciar comigo Aí ó Vamos começar com o boné Aqui viu Boné É cap Cap Aí o casaco aqui De gorro Cote Cote Aqui o O maiozinho É swing Sweet O qual? O maiozinho Swing Sweet Peraí Viz que o Manuel Tá chegando aqui Swing Sweet Maiorzinho Aí de novo Swing Sweet Swing Sweet Muito bem Aí o tênis aqui Snakers Muito bem A camiseta é T-shirt T-shirt Muito bem Pronúncia excelente Viu Aí as meinhas Que até a gente tem esses nomes De soquetes Soques Soques Aí a bota É boots Boots Aí aqui No A calça é Pentes 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 P de pato Pentes É parece pente Mas não é pente não É sem um E Pentes Muito bem O vestido é dress Dress Muito bem A sainha é skirt Escarte 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 Muito bem A sunga A sunga de praia É swim Trunks Swim Junk Swim Trunks Trunks Com T Swim Trunks Isso Isso Aqui nós temos o gorro A touca de frio Bonnet Bonnet Agora tem o short Que é parecido Shorts É E aqui é o suéter Muito bem Aí faltou Ana Cecília Vamos Ana Cecília Ana Cecília Oi Oi E aí Ana Cecília Ah Agora escutei Bem baixinho Mas escutei Vamos pronunciar Comigo Aí vamos lá Cap 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 Com C Viu Mais perto do microfone Que eu não estou vendo Não Deixa eu ver Onde é que ela está Oi Ah Agora escutei Deu um grito Bem alto Cap Professor Que eu estou ficando velho Né I am Old man E I am No My My Listen Mas Meu Meu ouvido Não está bom Eu estou ficando surdo Aí vamos lá É Vamos para agora De novo Cap Ana Cecília Cap Cap Agora vem o casaco Agora Vem o casaco De capuz Cote Isso Cote É o cote Você pode pronunciar Cote Também Viu Swim Sweet Muito bem Aí agora vem aqui o tênis Snakers Muito bem A camiseta T-shirt Muito bem Aqui As meias Soques Ok Aí aqui tem a bota Boots Acabei Tá certo Boots Muito bem Aí aqui vem A gente vem para Pants Pants Dress Dress Muito Repete Muito bem Skart Muito bem Swim Trunks Ok Bonnet Short Sweater Muito bem Viu Faltou alguém Faltou alguém Faltou não Ai faltou Alice Alice vamos Alice Ah é verdade Faltam dois Alice quer repetir comigo Vamos lá Vamos começar pelo Pelo boné Viu Como todo mundo está começando Aí ó Cap Cote Cote Swim Sweater Swim Sweater Muito bem Snakers Snakers T-shirt T-shirt Muito bem Soques Soques Boots Aí vamos aqui para a calça Pants Pants Vestido Dress Dress A saia Skart Skart Assunga Swim Trunks Swim Trunks Muito bem Bonnet Shorts 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 Sweater Sweater Muito bem Viu Quem terminou Fica aí quietinho Já bota a tradução Também Viu Quem terminou de copiar Quem não tem o livro Quem tem o livro É 566 Manoel Manoel está na sala Tá certo Manoel está na sala Manoel 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 Eu sim Eu sim Tio é com O Viu Se escreve tio Assim Do jeito que eu estou escrevendo Aí Não pode escrever errado Não Alice É porque minha mãe está usando o celular Entendi Eu Um instante Alice Muito Eu Manoel 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 no mundo dos jogos Acho que ele está no mundo dos jogos Ah ele disse que não pode falar não Tá certo Agora me responda Você tem livro Você tem livro Responde aí Você tem livro Sim Abra aí na página 566 Tá nela 566 Né É 566 É Página 566 Eita Olha Alguém já respondeu pra mim Muito bom Esses meninos são gente Nota 10 566 Muito bem Aí Você vai traduzir Essas palavras que estão aí Já que você está com um microfone Que não pode falar Aí você vai traduzir Olhando pra figura Você vai traduzir Essas palavras aí Viu Tá certo Manoel Sim ou não Manoel Tu entendeu Manoel Você vai traduzir Olhando As figuras aí Da 566 Você vai pegando E vai traduzir Essas palavras em inglês Quando você tiver com O fone de ouvido Bom Aí eu vou pegar E vou pedir pra você repetir Traduzir Essas palavras aí De inglês Da 566 Tem Agora que Agora que a gente começou Isso aí é só o começo É Depois de a 566 Qual é a palavra Qual é Essa aqui É É essa Ou é essa Ou é Bichinho Deixa eu ver Essa aí é Pronto Então ó Aí Essa aqui né Virgem Maria Tá lá no final Do livro É É Unidade 4 Já tá Mas a gente vai Tá não São quantas unidades aí São até 60 60 E a E a A de inglês São quantas Sim É porque eu não tenho Livro Por isso que eu tô pedindo Essa informação Aí conta aí Anaí Pra mim Quantas páginas tem Só falando em inglês São 584 páginas Da 553 A 584 Ótimo O que eu acho Que até É Começa de 553 553 Até A 600 553 Não É até 584 553 A 584 É 600 Pronto Ah então tem pouquinha página Em inglês São 38 páginas Ah tá certo 38 páginas 40 páginas Só que a gente vai A gente vai terminando As páginas do livro Certo E vendo também É Outras coisas Que eu vou trazer E depois a gente vai Também É Ver só coisas Que eu vou trazer Tá certo Porque esse conteúdo É pouquinho Aí Ele é pouquinho E vocês estão assim É É Com muita vontade De aprender inglês Não é Todo mundo tá Com vontade De aprender inglês Pronto É Tem que aprender mais Aí No caso A gente vai pegar E É Eu vou trazer Até Eu puder Eu vou tá trazendo Mais coisa de inglês Pra vocês Ok Então vamos lá Olha O título do texto Aí nós temos aqui Onde é que as pessoas Estão aqui Na praia Certo Só Deixa Deixa eu Deixa eu ver Como é que eu faço aqui Eu vou abrir aqui Peraí Viu Aí deixa eu ver Aqui uma coisa Eu vou Eu vou ter que Vocês estão nessa página aí Mas eu vou pegar E vou É Falar uma coisa aqui Porque tem É A gente vai Observar aqui Só um minutinho Deixa eu pegar aqui Minha mesa O que é isso Hein É Samuel cantando Samuel Tu gosta de cantar É Eita Que os meninos Gostam tudo de cantar Só um minutinho Deixa eu botar aqui Eu tô organizando aqui Minhas coisas Pra não ficar Pra não ficar Um pouco bagunçado Aqui Pronto Acho que dá Deixa eu botar mais Um dazinho aqui Ok Pronto Olha Aí deixa eu abrir aqui Eu vou Compartilhar outra coisa Depois eu volto Pra compartilhar Essa parte aí Viu Aí Deixa eu tô me organizando Aqui primeiro Oi Depois o que Depois o que Quer que eu Envie depois Todas as páginas Da matéria de inglês Com certeza Aí tem que ter cuidado Pra não tremer a página Pra eu pegar E ficar passando Pra vocês Viu Tá Então olha Vou dar uma Uma paradinha Deixa eu ver aqui Como é que eu faço Pronto Vou dar uma paradinha Aqui Vou dar uma paradinha Aqui Pera aí E vou passar Outra tela Pra vocês Tá certo Aí Vai ser Aí depois eu volto Pra essa página Aí Ok Eu vou aqui Pronto Deixa eu botar aqui Outra captura De tela Só um minutinho Tô ajeitando aqui Pra eu botar Na gravação É o que É o que Vai Vai Pera aí Viu É isso Não Tá Eu tô gravando É pra copiar É pra copiar Copiar o que É Aí Pronto Aí vocês Estão aí Né Pera aí Viu Deixa eu ver Aqui Eu tenho que Tá Pega aí Que aí Eu vou dizer Aqui Deixa eu só Ajeitar aqui Porque eu tenho que ajeitar É O que é isso Pronto Chegou aí E a imagem Não Isadora Isso Essa imagem Mesmo Essa Mesmo Pronto Essa Mesmo Que eu quero Calma aí Que eu vou dizer Agora Viu Olha Isso Em Inglês Inglês Aí espera só um instante Deixa eu mostrar pra vocês Ó Cadê Meu Deus Deixa eu Desenhar Cadê O desenho Aqui Aqui O negócio Tá Cadê Aqui ó Vamos lá Olha Praia É inglês É beach Certo Praia Isso aqui Significa Praia Beach Tá certo Pronto Pronto Cia Que é o que tá aí Cia Quer dizer Mar Certo É o que Não Cia 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 É desse assim Cia Certo Esse Cia Aqui É o mais Esse Cia Aqui É diferente E nem Cia Não se pronuncia Cia Não Se pronuncia Outra coisa Lá É Pra você Saber Pra você Saber Olha Summer Summer Quer dizer Verão A pessoa Vai na praia No verão Tá certo Copia aí Copia aí Pra mim Quem é que tá chegando Deixa eu ver Quem é que tá chegando Aqui É Alice Aí ó Summer É verão Tá certo Podemos Summer É verão Aí O winter Vou botar aqui embaixo Deixa eu Eu vou apagar E vou escrever melhor Pera aí Viu Não 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 Eu vou apagar Vou escrever melhor Pera aí Pera aí Eu vou escrever tudo melhor Pra vocês Pera minha gente Pera Que a gente vai Pera aí Que eu vou Não Pera aí Só um minutinho Gente Só um minutinho Eu vou escrever bem direitinho Olha É Existe uma diferença Entre Beat Que é praia E se Que é Mar Ok Esse Esse Não Esse R Tá feio Tá Eu vou escrever novamente Aqui ó Mar Hein É de diferente Nunca estudaram esse sinal Não É Vou ver agora E o que Dê O que Dê O que é O que é O que é Olha aí Ele perguntou O que é Se é Se é outra coisa Depois eu explico Mas não é Mas não é essa questão Agora não Viu Vamos aqui É Pra colocar desse ladinho aí Do jeito que tá aí Aí eu vou ensinar vocês Sobre as Seasons As Seasons São as Estações Do ano Estações Do ano Vocês estão conseguindo compreender minha letra? Sim Romero Aí existe Winter Winter Oi Ele não falou aquilo não Que ele tinha colocado no chat E você falou O que ele tinha falado Porque ele disse agora Que eu não vou falar aquilo não Certo Então não sei Aí ó Spring Certo Spring Existe Summer Spring Spring é o nome da cidade Do Simpsons É Springfield Né Aí Summer E Autumn 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 Aí também está chamado de Fall Aí O Winter É Inverno Inverno Spring É Primavera Primavera Summer Summer É Verão É Desse jeito Que está aí Isso E Autumn É Outono Outono Ok Aí eu vou mostrar pra vocês Uma figura aqui Vocês olham aí Minha tela E vocês vão me dizer Qual é Que estação do ano é essa aqui É É É Autumn Summer Spring Winter Winter O Winter Viu Esse é o Winter Aí Aqui E essa aqui Primavera Primavera É Autumn Summer Spring Winter Spring Certo Spring E essa E essa aqui É Autumn Summer Spring Winter Esse aqui Esse aqui Esse aqui é Não Esse aqui é Summer Verão E essa Última aqui Que está caindo as folhas Autumn Viu Autumn Viu Aqui Autumn Ok Vocês conseguiram ver Ok Já terminaram de copiar Não Não Aí ó Vocês já sabem Então a diferença Existe Existe Beach Né E existe Sea Sea quer dizer Mar Beach Quer dizer Praia E vocês Também estão estudando As estações Do ano Winter Spring Summer E Autumn Eu vou pedir Pra cada um Pronunciar As seasons Vamos lá Samuel Seasons Winter Spring Summer Summer E Autumn Beach 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 Sea Sea Vamos aqui Pra Guilherme Beach 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 Sea Sea Tá bom Diga aí Que ele conclui Aí Sea Vamos lá Seasons Seasons Winter 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 Spring Spring Summer 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 E Autumn E Autumn Vamos lá agora Isadora Isadora Depois é Jarvis Pronunciando a primeira palavra lá em cima Beach Beach Sea Sea Agora vamos pra seasons Repete seasons Winter 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 Spring Winter 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 Muito bem Vamos lá Jardison Beach Beach Sea Seasons De novo, winter, muito bem, spring, muito bem, spring, muito bem, summer, summer, e autumn, muito bem, sua pronúncia está muito boa, viu, vamos lá, o próximo, Guilherme já foi, já, né, Guilherme já foi, já, ok, aí vamos, Alice, 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 você quer falar aqui comigo também? Quer. Vamos lá, beach, sea, sea, agora vamos para as seasons, winter, spring, summer, autumn, autumn, ok, é, é a Nair, vamos lá, beach, sea, sea, seasons, como? Muito bem, winter, spring, summer, e autumn, muito bem, agora vamos para a Ana Cecília, Beach, sea, sea, seasons, winter, spring, summer, autumn, muito bem, muito bem, faltou alguém, eu acho que faltou uma pessoa, que eu não estou lembrando quem é, não? É Samuel, Samuel, Samuel já fez, Samuel foi o primeiro, é Manuel, que o vizinho está falando, ah, é, Manuel, né, só que ele está sem o microfone, né, tá certo, muito bem, viu, vamos aqui, aí continuando aqui, nós vamos ver a questão do SIA, porque lá o título do texto é esse aqui, ó, vou, é, é, summer by Decia, oi, vai ter você conta da sala de casa ou de ajuda? Eu vou passar lá no Google Sala de Aula, eu já tenho passado, desde o início da, tem a programação todinha lá, viu, ó, oi? Ah, então a gente tem tarefa de casa, né, ela não vai passar, só vai passar lá no Google Sala de Aula, né? Ela vai passar, porque lá, aqueles exercícios do Google Sala de Aula é atividade de reforço, viu? Ah, já, eu vou falar, como se fosse das facilidades, né? É. É, pois pode, pode, vai ser muito exercício, é muita coisa, é bom assim, pra fazer muito exercício, pra aprender, olha, lá no, na página 500 e quanto aí? Professor, 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 você apagou aonde o manual tava, porque quando você tá fazendo ali, ele colocou o tio, para de apagar. Copia aí, qual é a página aí, ô, ô, Samuel? É, aquela página das roupas do dia? É, 560... 566... E 6 e 7, pronto, vai aí, ó. Aí, ó, Sam, vai... E a da praia é... É, é a da praia, então é 67. Então, aqui, ó, nós temos o título, né, é, verão na praia, verão no mar, então a gente pode traduzir aqui, ó, verão, que a gente já sabe, e si, ó, então verão, mar, então verão no mar, oi, oi, vai traduzir aí, verão no mar, traduz aí, só que esse meu ó ficou feio, esse meu ó ficou feio, aí eu vou botar aqui, é verão no mar, viu? Verão, sim, verão no mar, pronto, escreve aí, e eu vou pedir para pronunciar já já, viu? Não, precisa não, se você tem a, tá aí na página, você bota a data de hoje, qual qual é a data de hoje, aí você vai botar 9 do 3 do 2021, o mês 3 quer dizer que o mês é o mês de março, viu? Tá certo? Então, vamos lá, verão no mar, eu vou colocar aqui, tem umas, tem umas palavras aqui, que a gente vai traduzir, já? Pronto, aí você lá no livro, você traduz, bota verão no mar, certo? Aí tem a primeira palavra, sishel, o que é sishel? A concha, muito bem, starfish, estrela do mar, fish é peixe, star é estrela, aí tem duas palavras. É, mas só que, mas, é, estrela do mar, só que, só que eles pegaram, botaram como estrela do mar, desde a origem da palavra, então é assim que se escreve, viu? Pronto, tem que botar aí o título e a gente vai ver aqui já no outro, aí, ó, eu vou parar essa partezinha aqui, ah tá, eu vou fazer a transição aqui agora, ó, peraí, eu vou parar essa aqui, e eu vou fazer botar a imagem lá no, a imagem do que eu tava antes. Pronto, aí quem não tem o livro, vai copiar essas palavras aí, certo? Pessoal, aguarde a professora, aguarde a professora aqui, certo? A gente vai, a gente vai traduzir já já, só um minutinho. Quarto ano, aguarde a professora, que deve ter caído a internet dela, viu? Tá bom, aí, aguarde aí, que eu vou ligar agorinha pra professora, pra saber aí, viu? Eu quero, copinha aí, então, essas palavras, é, é, vocês copiem essas palavras, quem não tem livro, quem não tem, pronto, ela já chegou, eu já ia ligar pra ela. Tá bom, Gilles, não tem nada não. Pronto, continua aí. É, quem tem o livro, a gente vai traduzir essas palavras aí. Se enxel é o quê? Concha, bota em cima, ou puxa uma seta, certo? Aí, puxa uma seta, ou, ou escreve embaixo, ou escreve do lado. Starfish, é o quê? Estrela do mar. Estrela do mar, muito bem. Sun, tem que, tem que, tem a ver com, tem a ver com verão, então é sol. O sun aí, sun, é igual a sol. Beach, 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 eu já disse. Praia. Praia, muito bem. É pra fazer o quê? É pra traduzir. Quem é que tá falando, hein? Manuel, ele conseguiu. É, Manuel, você tem livro. Então, você vai pegar, Manuel, as palavras que estão aí, eu tô dizendo, você vai traduzir aí do lado. Então, se enxel é concha, starfish é estrela do mar, sun é sol, Beach, é praia, certo? Sea, é o quê? Sea. Sea é o quê? Mar. Então, bota aí, mar, onde o menino tá. E surf body. Prancha. Prancha de surf, né? Aí, vamos lá pro outro lado. Parasol. É, o guarda-sol, o aparador de sol, tanto faz. Beach, beach, share. Não, aqui não dá como escrever não, que eu tô passando a imagem do, é, do WhatsApp. Aí, só um minutinho, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pera aí. Pera aí, viu? Escrever no chat. Calma, 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 eu não vou escrever no chat, não, já, vou fazer uma coisa aqui. Tu tá doente, Manuel? Tu tá doente, Manuel? Tu tá doente, Manuel? Eu tô falando como é que você escreve, eu tô escrevendo assim, só letrando por aqui, como é que eu vou escrever. Certo, só um minutinho, viu? Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu carregar aqui uma coisa e eu já vou resolver a situação. Aguarda aí um minutinho. Aí, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar o que eu tava compartilhando agora. Só um minutinho. Aí, eu vou colar aqui, deixa eu ver aqui, cadê, onde é que tá? Pronto. Achei a imagem. Imagem é essa aqui. Pronto. Já resolvei, Manuel já pediu pra eu resolver, eu já resolvei. Vou resolver agora. Deixa eu carregar aqui, hein. Poxa, peraí, viu? O que foi, menino? Eu já coloquei todas as traduções. Muito bem. Já vocês estão vendo aí a imagem? Eu também fui. Hã? Sim. Sim, né? Então, vamos aqui. Manuel, tá vendo aí, Manuel? Manoel. Aí, eu vou botar agora, o que eu tava falando com vocês. Certo? Aí, vamos aqui, ó. Seashell. Deixa eu ver aqui, como é que eu faço aqui, ó. Seashell, você bota uma setinha, oitau, aí você coloca aí. Concha. Eu vou botar aqui, ó, que não vai dar. Concha. Certo? Essa outra palavrinha aqui é sol. Olha, tá mostrando sol. Sol. Essa palavrinha aqui é beach. Tá mostrando a praia. Praia. Certo? Essa outra palavrinha aqui, eu vou colocar aqui. Aí, ela é estrela do mar. Estrela do mar. Certo? Aí, aqui. Esse aqui, a gente já viu. Que palavra é essa? Mar. Essa aqui é prancha de surf. É, prancha de surf. É, prancha de surf. É, prancha de surf. Viu? Esse é meu F. Aprenda aí a ver meu F. Esse aqui é um para-sol. Pode escrever do mesmo jeito. Para-sol, sombreiro. Certo? Guarda-sol. Chair. É beach chair. Certo? Guarda-sol. É, mas tem, eu tô traduzindo as palavras. Beach chair é cadeira de praia. Cadeira de praia. Cadeira de praia, certo? Cadeira de praia. Cadeira de praia aqui é o quê? Cadeira de praia. Cadeira de praia é o quê? Areia. Eu aprendi isso. Eu aprendi essa palavra aí nunca. Areia. É areia. Já areia. Aí aqui é tower. Tower. Toalha. Toalha. Muito bem. Toalha. Isso. Toalha. Certo? Sandcastle. Sandcastle. É castelo de areia. Castelo de areia. Eu só vou mostrar. Eu só vou mostrar uma palavra. Uma palavra para falar. Fala para mostrar um caselo de praia. Não, depois. Depois você me mostra. Você vai botar a palavra. Você tem um livro. Se tiver, você bota a tradução do lado. Ou em cima, ou do lado, em qualquer lugar. Se você não tem, aí você vai pegar, botar uma palavra abaixo da outra. E depois vai botar a tradução do lado. O que é show? Shovel. Shovel. Pa. Muito bem. Pa. O que é peio? Balde. Balde. Muito bem. Balde. E o que é bol? Bola. Bola. Certo? Bola. Então, vocês coloquem aí. Façam aí esse exercício. Eu já coloquei. Muito bem. Aí a gente vai ver agora os meses do ano. Certo? Os meses do ano e os dias da semana. Meses do ano e o dia da semana. Termine aí de fazer, sem cantar, sem nada. Se não, perde o foco. Se não, perde o foco. Quando terminar, diga. Terminei, professor. Terminei, professor. Muito bom. Terminou já? Todo mundo terminou? Eu já tenho uma... Eu não fiz ideia de você colocar o que eu já fazia. Tá certo. Hum? Acabei. Ótimo. Eu tô aqui um pouquinho em pé pra não ficar muito tempo sentado. Eu tô aqui. Uoui. Uoui. Acabei! Ótimo! Muito bom! Oi? Alguém está falando? É, depois da aula de inglês tem um intervalo de 20 minutos e depois você vai para a aula de Agil. Aí eu vou mandar o link dela, viu? Eu entendi, eu achei a voz dela parecida. Aí eu... Estão gostando da aula de inglês? Vamos! Vamos mais, vamos mais exercício, vamos mês do ano. Hã? É, claro, porque ele não está falando. É porque ele não está falando. Estou mais gostando, é de espanhol. Muito bom! Aqui eu não estou gostando, é de matemática. Eu nunca gostei. Mas aí Tia Gil ensina muito bem, viu? Aprenda matemática com Tia Gil. Você é a melhor pessoa do mundo de matemática, mas eu não gosto da matéria de matemática. Ah, mas aí você vai ter que se organizar. Tu gosta de matemática e Anaí? Eu gosto de matemática. Eu gosto de matemática. Ainda tem uma ideia. Não fiz um negócio de arte. Porque a Ana Clara só pode desenhar na minha arte. É, agora não. Agora é conceito. História? Agora eu vou deixar o leitor. Aqui está o leitor. Eita! Que coisa boa! Tio! Oi! Eu gosto muito do leitor. Ah, então você gosta de leitura. Você gosta de português. De leitura. Português. Português é leitura. Muito bem. Vamos lá então. Quando for a próxima aula de espanhol, a gente vai ficar até 5 horas da tarde, viu? Tá bom. Eu gosto de... É, é. A gente fica até 10 horas da noite, né Cecília? É, é 10 horas da noite, viu? Ah, 10 horas da noite vocês vão dormir, é? Ah, tá certo. Ah, é que vocês têm as séries... Vocês têm as séries para assistir também, né? Não, eu não fico assistindo séries. Assistir Chiquititas. É como é o nome daquelas novelas. As Aventuras de Pauliana. Pronto! Oi! 10, cadê? Ah, muito bem, Manoel. Muito bem. Ótimo. Tá certo. Vamos lá, gente. Continuando. A minha é português. Eu sou um professor de português e de inglês. Eu sou um professor de português e de inglês. Por que você não dá português pra gente também? Porque é de agilha, eu não posso não, dela é diferente. Eu não posso, eu não posso, eu não posso dar inglês, eu não posso dar, eu não posso dar português não, só do sexto ano pra cima. Agora, em inglês eu posso dar os pequenininhos, como vocês. Agora, em inglês, espanhol, arte, mas, é, mas, em português não, português só quem pode dar é a professora Gil. Ó, vou copiar, vou copiar aqui os meses do ano. Vocês vão aprender agora os meses do ano, certo? Os meses do ano. É. Aí, ó. Esses são os meses, se escreve meses do ano. Meses do ano. Aí tem aqui, ó. Vamos lá. Genuar. É, pra escrever no caderno. Tá. Aí tem februar. Februar. Aí o outro é March. O outro é April. Minha letra tá dando pra vocês entenderem. Tá. Ok. Tá. Tá melhor do que as outras. É que eu tô aprendendo a escrever aí. Manoel colocou. Professor, Manoel colocou. Que matéria. Que matéria? É que matéria, menina. É, 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 é inglês. Matéria. Julai, junho, august. Setembro. Meu Deus, que cagou. Hoje... É, setembro. Meu Deus, que cagou. Cagou. E dezembro? Oi. Agora ele colocou mais ou menos certo o manual. Ele colocou a colaternabasteia. Só que ele colocou... De vez que ele colocasse I certo, ele colocou Q e I. Tá certo. Aí vamos aí, viu? Bota aí os meses do ano. Eu botei um do lado do outro, porque senão ia ficar muito extenso. Aí você quiser botar um abaixo do outro, é bom, viu? Porque você vai traduzir. Sou a dia de fevereiro. É, March. M-A-R-C-H. Tudo certo aí? Aí vamos fazer os dias da semana, depois dos meses aí. Eu não tô olhando chato não, viu? Não. Ele tá... Não. Ele tá... Não sei falar, mas que agiu. Pra... Falar pra ele que ele tá... É. Mas eu acho... Eu não sei. Eu não sei se vai... É porque ele falou demais ou tomou água gelada, muito gelada. Ou tomou banho de chuva. É, tomou banho de chuva. Agora, na hora que é da chuva, ele não chove. Na hora que é da chuva, ele chove. Ele tá morrendo de calor, ele tá da chuva. Ele tá morrendo de frio da chuva. É porque ele tá morrendo de calor. Agora, ele tá morrendo de frio da chuva e o calor. Da calor e da chuva. Olha só. Eu prefiro chuva. É tão bom quando tá chuva. Eu prefiro quando está chuva, porque aí de tarde, desde o almoço, me dá aquele sono, né? Aquele barulhinho deixou enquanto você está dormindo aí, então relaxou. Você dormiu com aquele barulhinho de chuva, com aquele barulhinho que caiu as botas no chão, então vou. Espero que ele está chovendo mal. Você, depois de comer, assistir, deitar no ato, que você só faz, não assiste uma seta. Guilherme, lê o microfone, bora fazer a parede. Ok. Essa parte aí que tem é october ou octubre? Ok. Ok. Só um minutinho mais. Acabei. Ótimo. Acabei acabar. Tá bom. Acabei. Acabei. Ok. 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 . Ok. Ok. Podemos? Então, deixa só com a Naná e terminar. Ok. E por que tu tá nervoso? Tem que ter calma aí. Igual pra quando nascer essa criança. Vamos? Oi. É, pequenininho, é. É. Oi, vamos. Todo mundo tá aí, vamos lá. Oi. Não entendi, não. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos, Samuel. Samuel. Oi. Vamos lá. Monthies. Muito bem. January. February. March. March. April. April. May. May. June. July. August. August. September. September. October. October. novembro, novembro, december, dezembro, ok vamos lá Guilherme Ae, Months, January, February, March, April, May, 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 June, June, July, August, September, September, October, November, novembro, december, ok vamos para o próximo é Jardison, Jardison vamos lá sophomore, Mouthis, January, February, March, April, May, May, June, June, july,non, August, September, October, November e December. Ok, vamos lá. Próxima é Isadora. Isadora, vamos lá Isadora. Vamos lá Isadora. Sim. Aê, Mouthis. Mouthis. Jânuar. Jânuar. Febriar. Febriar. March. April. May. June. July. August. September. October. 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 Okay, October. Novembro. E dezember. Dezembro. Dezembro não, dezembro Dezembro Muito bem Aí vamos lá pra quem vai mais Meu Deus, quem é que vai aqui Deixa eu ver aqui Meu Deus, deixa eu ver quem é que vai mais aqui Anaí 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 Anaí, vamos lá Anaí Mouthies Mouthies Januar Januar Februar Februar March April May May John July August September September October 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 November 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 December 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 Muito bem, vamos Annalise 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 Vamos repetir comigo Vamos repetir comigo Dá pra Dá pra repetir, dá pra falar Aí vamos lá Mouthies Annalise Januar Januar Februar March March April April May June 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 July July August September September October November December December Cecília 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 Tá certo Cecília Cecília Mouthies Mouthies Monge Jaz January Janus Janu solar au осбы roof March Februar February February Luarn May June July, August, September, October, 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 November, November, Bom dia, boa tarde, só um minutinho, turma, só um minutinho, Ana Daísa, a mãe de João Gabriel, ela ligou para a senhora? É do sexto ano, a repórter, a jornalista, Aí ela disse que estava com um horário diferente, que é para fazer o pagamento e tal, aí ela pediu para ligar para ela para combinar o horário, viu? Ela só pode a tarde, eu disse a ela, eu disse a ela, de 1 às 5, Aí eu disse a ela, eu disse, eu posso pedir para ela ligar, ligar para ela, para a senhora, ligar para a senhora? Tá certo, tudo isso aí, tá bom, tá certo, vou falar agora, viu? Vou falar daqui a pouco, tá bom, tá certo, vou falar agora, tá bom, Eu, por isso que eu estou ligando, viu? Tchau, tchau, vamos lá, eita, faltou aí, Cecília, desculpa, Cecília, 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 É, porque a diretora ligou aqui para mim, eu tive que atender, aí vamos lá, novembro, december, december, muito bem, faltou alguém, faltou quem? Faltou quem? Faltou quem? Faltou quem? Certo Já? Faltou Emmanuel, é, ele vai falar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Malfins Malfins É, 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 Genuar Genuar É, e... É, februar É, februar É, februar É, februar É março, é April, 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 aí tem mais, peraí, April, May, May, June, July, August, September, October, November, December, muito bem, viu, alguém mais? Aí, parabéns, alguém mais falta? Vou passar os dias da semana, vocês vão aprender mais outra coisa hoje, vão copiar aí, copiar aí no caderno ainda de inglês, na matéria de inglês, days of the week, certo? Aqui significa dias da semana, dias da semana. Isso, vamos começar com o domingo, certo? Domingo é Sunday, aí Monday... Isso aí é para escrever, para rolar, fica agora que o celular... Hein? O celular fica agora para carregar, hein? Bota no carregador para carregar... É aqui, ó... Professor, eu acho que a gente já estudou no quarto do ano. Certo, aí eu estou revisando, então. Tuesday... Aí, o próximo é... Ok, passado é passado, agora Marco Nilda é professor, viu? Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Friday... Friday... E Saturday... Aí, Sunday é domingo... Aí, Sunday é domingo... Aí, Sunday é domingo... Você bota aí do lado... Você bota aí do lado, domingo... Aí, Monday é segunda... Tuesday é terça... Wednesday é quarta... Friday é sexta... E Saturday é sábado... Estão conseguindo entender minha letra? Sim... Certo... Ok... Pronto... Escreve aí... São dias da semana... Aí, com isso... A gente vai terminar daqui a pouco... Para o intervalo... Para o recreio... De uma hora de recreio? Não existe recreio de uma hora não... Não existe recreio de uma hora não... Não... Não existe... Vai ter que aumentar o recreio... Alguma hora... Vai ter que aumentar o recreio... Por quê? Meu pai... Chega a comida... Chega a comida... Já está começando a aula... É... Então é... Aí é organizar o seu horário aí do almoço... Viu... Porque... Você acorda que horas? É... Meio dia... Ah... 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 Eu acordo de sete... Ah... Meu filho... Aí é outra história... Eu... Eu tenho uma tese... Eu acordo de oito horas... Porque eu não acordo de sete... No dia... É... Então está chegando... É meio dia... É... É... Manoel... Você tem que dormir mais cedo... Acordar cedo... Aproveitar melhor o dia... Porque você acordar... Dormir tarde... Acordar tarde... É... Aí você não aproveita quase nada o dia... Organize o seu horário... Certo... Organize bem direitinho... Ok... Então pessoal... Todo mundo já fez? Tá... Tá certo... Tá bom... Ok... Tá certo... Daqui a pouquinho eu vou começar a pedir para explicar... Eu tô bem... Tá certo... Certo... Errou... Duas coisas bem... Como vocês jábram... Uma dose de sang HERE... Deuí... Daqui a casa... Tem! Veja co the hotel de da... É... Sonhendoõe na casa... Es Miltonwards trulyulando... A głupus... Agora... Troca... Um... Certo, muito bom É o que? É verdade É porque tinha o S lá embaixo Aí tá assim Aí pra não bagunçar Aí pra não bagunça E aí, tudo certo? Podemos? Sim Então quem já terminou Eu vou falar aqui, viu? É aí, vamos lá É Samuel Tá, pode ir Days of the week Days of the week Muito bem Sunday Sunday Monday Monday Tuesday Wednesday 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 Friday Friday Saturday 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 Ok Ok Vamos lá, o próximo vai ser Guilherme Vamos É Days of the week Days of the week Days of the week Sunday Monday 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 Is Tuesday Tuesday Is É, é, vai, peraí, viu? Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, 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 Friday é o que é o negócio é eu acho que foi o meu aqui que eu não é que o meu de vez em quando eu tô conversando aí eu tô falando aí ele dispara sozinho acho que foi o meu pronto vamos lá ok Anaí vamos lá então days of the week sunday 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 monday tuesday wednesday 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 friday sunday sartodei 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 ok vamos aí isadora days of the week repete comigo days of the week sunday monday tuesday tuesday sunday monday jones day martin friday friday commodity sartodei senso g casuto e? Vamos lá. Days of the week. Vamos repetir. Days of the week. Muito bem. Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday. Muito bem. Aí vem uma palavra que ela é grande. Aí tem que ter um pouco de, tem que ter um pouco de prestar atenção. Certo? Wednes day. Wednes day. Muito bem. Friday. Aí, vamos lá. Friday, Friday. Isso. Agora a próxima. Friday. Saturday. Muito bem. Falta quem agora, hein? Falta Ana Cecília e Manoel, né? Falta ninguém. Ana Cecília, eu acho. Annalise. É Annalise e Manoel. E Ana Cecília, tá aí não? Tá. Ah, tá. É Annalise. Vamos lá, Annalise. Days. Repete comigo. Days of the week. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Friday. Wednesday. Friday. 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 Saturday. Saturday. Muito bem. Vamos analise. Ana Cecília. Ana Cecília. Days of the week. Sunday. 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 Monday. Sunday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Friday. Saturday. Saturday. Ok, vamos, Manoel Será que Manoel pode falar? Manoel, tu pode falar? Vamos lá Dez Dez É off the week Sunday Monday Tuesday Wednesday Wednesday Friday 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 Não fosse a garganta, não, viu? Senão você vai pegar e ficar com a garganta pior ainda. E Saturday? Saturday? E Saturday? Muito bem, certo? Olha, vamos, então, nós vamos pegar aqui, certo? Vocês já fizeram as tarefas de casa, né? Da classe, não tem tarefa de casa hoje, de inglês, nem tem... Eu não passo tarefa de casa, mas tem os exercícios do Google Sala de Aula, certo? Eu passo o outro. Aí vocês têm que entrar lá no Google Sala de Aula, e os códigos eu já passei no grupo do WhatsApp. O pessoal aparece lá para você quem fez, né? É, aparece. Toda vez que você resolve lá, a notificação chega para mim também, viu? Então, eu vou, eu vou entrar e vou ver quem é que está fazendo. Quem não tiver, eu vou falar no grupo, viu? Olha na Cecília. Pegar o código? Vai mandar por e-mail, é? Tá, depois eu mando por e-mail para você, viu? Eu mando, eu... Como você está no grupo, Anaí, e ela não está, aí eu vou pegar e vou mandar no grupo novamente para você pegar, viu? Tá certo, Anaí? Pronto. Então é isso. Olha, vou dar um tempinho a mais. Cinco minutinhos aqui. Agora estou terminando a hora. Quase cinco minutinhos antes. Vocês podem ir para o intervalo, para o recreio de vocês, viu? Daqui a vinte minutos a gente está de volta. Tchau, vocês. Goodbye, bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, bye, bye. Tchau, tchau. 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 Tchau.